O que você tem mais pra gente, Raquel? Ah, eu tenho um filme maravilhoso, o nome do filme é Amour, é um filme francês, concorreu ao Oscar em 2013 em várias categorias, acabou levando o Oscar de melhor filme estrangeiro, merecidamente, merecia até mais prêmios. E mostra, Miguel, um casal de idosos, Aine e George, que eles têm uma filha, uma filha só, mas eles moram sozinhos e conservam certa autonomia. Ela é professora de piano, ela toca piano muito bem, eles frequentam óperas, frequentam teatro, assim, uma vida saudável, de parceria, muito bom você ver isso no começo do filme. O filme até começa com eles, uma obra... Um casal e uma filha. É, a filha é assim, já adulta, já não vive com eles, eles vivem sozinhos, são independentes e cuidam da vida deles, né? A primeira cena do filme, mostram eles numa ópera e a câmera tá no público, vai mostrando o público chegando e sentando, você não vê nada que tá acontecendo lá. A câmera mostra... Invertida. É, o público. Depois eles chegam em casa e mostram um pouquinho dessa relação que eles têm. Só que a Aine sofre um AVC e acaba indo pro hospital, faz uma cirurgia e quando chega, ela chega com o lado direito do corpo dela totalmente paralisado. Apesar disso, ela sim, por ser muito independente, ela tenta manter a autonomia dela, inclusive pede pra ele que se ela piorar, que ele não leve ao hospital, ela faz ele fazer essa promessa. E a condição dela é degenerativa, ela vai piorando cada vez mais. E aí assim, é uma mulher muito orgulhosa e você percebe a dor dela de ver que ela vai botar comida na boca e não tá conseguindo botar comida na boca. A memória começa a falhar, ela começa a perder as funções fisiológicas. E é aquele marido ali do lado, cuidando dela, cuidando dela o tempo todo, provando realmente que ele ama. Mas ela sim, o sofrimento dela por estar naquela condição, mostra que ela não deseja viver daquela forma a vida toda, no olhar dela. E ele fica assim. Imagine ele vendo ela, vivendo sem querer viver, ele obrigando ela a comer, obrigando ela a engolir a comida, porque quando ela não consegue mais falar, ela fica se recusando a engolir a comida. A filha dizendo, não, você tem que levar ela pra um hospital, pra um lar de idosos, você não pode carregar todo esse peso sozinho. E ainda assim, ele insiste. Que conflito na cabeça desse homem. Que conflito. Eu trouxe um trecho do filme. É? É, pode passar. Amor. Um filme francês. E aquele cara? E aquele cara? Maman? Tudo à l'heure, quando eu cheguei, eu me lembrei de como eu sempre escondiai l'amor quando eu era pequena. Isso me deu o sentimento de que você gostaria de se amar e que nós sempre restaríamos juntos. Ah! 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 Qu'est-ce qu'il se passe? Tu ne vas quand même pas malmener ton image sur tes vieux jours. Tu me gaverais bien. Mais c'est quoi mon image? Tu es un monstre parfois. É emocionante, viu? Pela imaginação dele, porque nessa cena ela já está debilitada. Ele coloca uma gravação dela e ele fica olhando ela tocar. No início da cena a gente acha que ela está tocando, que ela melhorou. Aí ele desliga o som e fica no vazio. Você percebeu que o trailer é cheio de momentos de silêncio? O filme tem esses momentos de silêncio. Porque às vezes as palavras são desnecessárias. O filme tem algumas sequências que são bem longas. Mas imagina você numa cama sem poder se mover. Como o tempo demora a passar. É um filme que as pessoas falam, é um filme triste. Mas assim, você vê seu corpo ali morrendo um pouco a cada dia. Triste você e perdendo sua condição de vida. Emanuele Rivá, essa atriz, fantástica. Foi a atriz mais velha sendo indicada ao Oscar. Quantos anos? Mais de 80? Eu acho que ela tinha 80 e poucos anos. Miguel, sei que ela foi a mais velha sendo indicada ao Oscar. Seria a mais velha se ganhasse. Não ganhou. Pra mim é uma das maiores injustiças do Oscar de todos os tempos. Ganhou uma menina. A menina que fez o lado bom da vida. Que é uma atriz boa. Mas assim, não é esse monstro que é Emanuele Rivá. A gente não sabe se ela vai ter outra oportunidade de fazer outro filme. Eu ia dizer isso. Até essa questão, né? Eu fiquei com esse Oscar engasgado. Comodou. Comodou. Ele disse o seguinte. A história que eu conto é uma forma estética de ver esta promessa de amor. E ele não explica os filmes dele. Você pode perguntar tudo sobre o filme dele em entrevista. Ele nunca explica. Nesse filme, as explicações são desnecessárias. Porque as imagens elas provam por si só. Falam por si só. E o título é perfeito. Amor. Em português traduziram pra amor desnecessariamente. 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 Deixava amor. É. Um filme sensível. Um filme verdadeiro. Um filme que vale a pena ser visto. Ele não entrou assim nos grandes circuitos. Apesar de ter sido indicado a Oscar de melhor filme. Porque ele teve duas indicações. Melhor filme. A Palma de Ouro. E melhor filme. Ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Mas no Oscar ele foi indicado a melhor filme. Melhor filme estrangeiro. Ele concorria também com os filmes de Hollywood. Apesar disso, ele não entrou nos grandes circuitos de cinema. Entrou em circuitos alternativos. Com entrada baratinha. De cinco, oito reais. Eu acredito que já encontra na locadora. Um filme que vale a pena a gente ver, refletir. Tá um repertório hoje, hein? É fantástico. É Hitchcock. Amor. Amor. Tá bom demais. É Hitchcock. É. É. É, é. Tchau, tchau.